Olá, bom dia! Página 70, episódio 13. A guerra é um modelo mental. Continuando aqui a nossa leitura. Em determinados casos, precisamos nos proteger do livro, um novo mundo, despertar de uma nova consciência. Eu tô gravando um episódio seguido do outro, já falei isso na outra introdução. Então, se você está chegando agora, acompanha aqui com a gente, se embora, que esse livro aqui é um sacode pra vida, pra gente revolucionar não só a nossa própria existência, quanto a existência coletiva, um grande despertar coletivo que a gente tá querendo promover. A guerra é um modelo mental. A gente tá analisando o padrão de pensamento que gera ações completamente inconscientes quando elas se tornam uma verdade coletiva, como o caso de uma guerra. Em determinados casos, precisamos nos proteger ou defender uma pessoa dos atos prejudiciais de alguém. No entanto, temos que ter cuidado pra não transformar isso numa missão de erradicação do mal, uma vez que, provavelmente, nos converteremos na própria coisa que estamos combatendo. A gente quer erradicar o mal, a gente acaba se tornando esse próprio mal, né? Como a gente tem isso, quando a gente tem isso, quando isso acaba sendo, às vezes, até o caso de uma guerra, que é matar outra pessoa. Você se torna um mal quando você contribui pra isso, claro. Lutar de modo inconsciente pode nos levar à inconsciência. Há a possibilidade de que a inconsciência, o comportamento egóico desajustado, nunca seja vencida pelo ataque. Mesmo se derrotarmos o oponente, ela simplesmente se transferirá para nós ou esse adversário reaparecerá num novo disfarce. Nós fortalecemos tudo aquilo que combatemos, enquanto todas as coisas a que resistimos, persistem. Já ouviu aquela frase? O que você resiste, persiste. Ele tá dizendo que dificilmente você vai conseguir acabar com alguma coisa atacando ela. Tudo que você combate, você acaba fortalecendo de alguma maneira. Vamos continuar que a gente vai entender melhor. Hoje em dia, ouvimos com frequência a expressão, a guerra contra isso ou aquilo. Onde quer que eu a ouça, sei que está condenada ao fracasso. Há a guerra contra as drogas, a guerra contra o crime, a guerra contra o terrorismo, a guerra contra o câncer, a guerra contra a pobreza e assim por diante. Por exemplo, apesar da luta contra o crime e as drogas, tem havido um aumento impressionante no número de crimes e de delitos relacionados às drogas nos últimos 25 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população carcerária passou de 300 mil detentos em 1980 para 2,1 milhões em 2004. A guerra contra as doenças nos deu, entre outras coisas, os antibióticos. A princípio, muitos especialistas concordam que o uso disseminado e indiscriminado desses remédios criou uma bomba relógio e que as espécies de bactérias resistentes a eles provavelmente causarão um ressurgimento dessas molestias, talvez até como epidemias. O Journal of the American Medical Association nos diz que nos Estados Unidos, o tratamento médico é a terceira maior causa de morte depois dos males cardíacos e do câncer. Que loucura! Nos Estados Unidos, o tratamento médico é a terceira maior causa de morte depois dos males cardíacos e do câncer, ou seja, os remédios estão matando. A homeopatia e a medicina chinesa são dois exemplos de métodos de tratamento alternativos que não consideram as doenças inimigos e, portanto, não criam novas enfermidades. Considerar qualquer outra coisa, qualquer outra circunstância como inimigo faz com que você ataque ela e você acaba fortalecendo ela, é isso que ele está dizendo. A guerra é um modelo mental e toda ação que resulta dela tanto pode fortalecer o inimigo, o mal percebido, ou, quando ela é vencida, criar um novo adversário, um mal que pode ser idêntico ao que foi derrotado ou até pior que ele. Existe uma profunda inter-relação entre nosso estado de consciência e a realidade externa, ou seja, a maneira como eu vejo o mundo, de alguma maneira, é um reflexo meu. A maneira como eu penso, como eu sinto, vai ser um filtro na minha percepção do mundo. Presta atenção, quando você acordou num dia, você está enfesado, você sai, tudo vai dando meio que errado na sua frente. Simplesmente, simplesmente é um reflexo de como você está se sentindo. Quando você acorda maravilhoso, perfeito, você sai, você está, tudo dá certo, as coisas se alinham. Magicamente, por quê? Tudo no externo é um reflexo seu, de alguma forma. Quando nos encontramos sob o domínio de um modelo mental, como o da guerra, nossas percepções se tornam extremamente seletivas e distorcidas. Em outras palavras, só vemos aquilo que queremos ver, e assim interpretamos tudo errado. É muito difícil, por exemplo, quando alguém tem uma opinião política, duas pessoas com opinião política divergente, você não consegue convencer a pessoa de absolutamente nada, porque a pessoa tem uma opinião completamente rígida. Qualquer coisa que você comece a falar que mudaria o ponto de vista dela, ela não tem abertura, nem pingo de abertura para poder ouvir o que você está falando. E vice-versa, né? As duas pessoas, é a mesma coisa, os dois extremos. Então, a pessoa só vê aquilo que quer ver. É fácil imaginar que tipo de ação decorre dessa espécie de engano. Se você não quiser imaginá-la, observe as notícias na televisão hoje à noite. Reconheça o ego pelo que ele é, um distúrbio coletivo, a insanidade da mente humana. Quando o identificamos pelo que ele é, deixamos de interpretá-lo erroneamente, como a identidade de uma pessoa. A pessoa não é o ego dela. Ela está só agindo em nome do ego. E temos mais facilidade em não adotar uma atitude reativa em relação a essa pessoa. Já não o tomamos como algo pessoal, esse ego. Não existe queixa, culpa, acusação, nem ação equivocada. Ninguém está errado. É apenas o ego em alguém. Só isso. A compaixão surge quando compreendemos que todas as pessoas sofrem do mesmo distúrbio mental. Algumas delas de forma mais aguda do que outras. Assim, eu até escrevi aqui num asterisco, o ego não é a pessoa. Não o confundir com a identidade de alguém. Ele é simplesmente a insanidade da mente humana. Ou seja, é um distúrbio coletivo. Assim, paramos de nutrir o conflito, que faz parte de todos os relacionamentos egóicos. E o que o alimenta? A atitude reativa. Com ela, o ego prospera. Próximo tópico. Queremos paz ou conflito? Não existe ninguém que não a queira. Ainda assim, há algo em nós que pede o conflito, o enfrentamento. Talvez você não seja capaz de perceber isso neste instante. Pode ser que tenha que esperar por uma situação ou até mesmo por um pensamento que disparem uma reação de sua parte. Alguém que o acuse de algo, que não o reconheça, que se intrometa no seu território, que questione sua maneira de fazer as coisas, que provoque uma discussão sobre dinheiro, etc. Diante de uma circunstância desse tipo, você consegue sentir o imenso impulso de força que começa a atravessar você. O medo. Que talvez... O medo... Perdão, é uma pergunta. Em outras palavras, tem capacidade... De despertar nesse momento de inconsciência? Sente que algo em você está em guerra? Alguma coisa que se vê ameaçada e quer sobreviver a todo custo? Que precisa do confronto para afirmar a própria identidade como personagem vitorioso dentro dessa produção teatral? Consegue sentir que existe algo em você que preferiria estar certo a ter a paz? É um caminho sem volta isso aí. No momento que você consegue, durante esse estado de extrema raiva, de inconsciência muito grande, se perceber nesse estado, perceber toda a sensação, a experiência sensorial mesmo, que está acontecendo no seu corpo durante esse processo, você fica consciente do prazer que você também sente com isso. Eu já experienciei em conflito de relacionamento, por exemplo, senti um momento de muita raiva, minha voz engrossada, eu senti como se eu ficasse mais poderosa. E aí eu percebi isso no momento que isso aconteceu. Não na primeira vez, claro, depois de muitas vezes, né? Depois de ler esses livros, essas coisas, me tornar mais consciente e ali entender que eu buscava às vezes esses momentos para me sentir poderosa. Eu associava toda essa sensação que a raiva me trazia a uma coisa de poder, uma coisa de prazer mesmo. E aí você consegue abrir mão disso, porque tipo assim, não, peraí, isso pode até me trazer um prazer, mas eu quero isso, é consciente, eu escolho conscientemente viver isso, eu quero guerra, eu quero paz. É importante você fazer essa pergunta. Próximo tópico. Além do ego, nossa verdadeira identidade. Quando o ego está em guerra, saiba que isso não passa de uma ilusão que está lutando para sobreviver. Essa ilusão pensa ser nós. A princípio, não é fácil estarmos lá como testemunhas, no estado de presença, sobretudo quando o ego se encontra nessa situação ou quando um padrão emocional do passado é ativado. No entanto, depois que sentimos o gosto dessa experiência, nosso poder de atingir o estado de presença começa a crescer e o ego perde o domínio que tem sobre nós. E assim, chega a nossa vida um poder que é muito maior do que o ego, maior do que a mente. Tudo que precisamos para nos livrar do ego é estarmos conscientes dele, uma vez que ele e a consciência são incompatíveis. No momento que você, como consciência, se encontra consciente do ego se manifestando através de você, você está compatível com essa consciência, não com o ego. A consciência é o poder oculto dentro do momento presente. É por isso que podemos chamá-la de presença. Que lindo! O propósito supremo da existência humana, isso é, de cada um de nós, é trazer esse poder ao mundo. E é também por isso que nossa libertação do ego não pode ser transformada numa meta a ser atingida em algum ponto no futuro. Somente a presença é capaz de nos libertar dele, pois só podemos estar presentes agora e não ontem ou amanhã. Apenas ela consegue desfazer o passado em nós. Desfazer o passado em nós. Somente a presença consegue desfazer o passado em nós. Olha que libertador que é isso. E assim transformar o nosso estado de consciência. O que é a compreensão da espiritualidade? É a crença de que somos espíritos? Não. Isso é um pensamento. De fato, ele está um pouco mais próximo da verdade do que a ideia de que somos a pessoa descrita na nossa certidão de nascimento. Mas ainda assim, é um pensamento. A compreensão da espiritualidade é ver com clareza que o que nós percebemos, vivenciamos, pensamos ou sentimos, não é, em última análise, quem somos. Que não podemos nos encontrar em todas essas coisas que são transitórias e se acabam continuamente. É provável que Buda tenha sido o primeiro ser humano a entender isso. E dessa maneira, a nata, a noção do eu, se tornou um dos pontos centrais dos seus ensinamentos. E quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, sua intenção era afirmar, negue e assim desfaça a ilusão do eu. Se o eu, o ego, fosse de fato quem somos, seria um absurdo negá-lo. Se eu posso negar quem eu sou, esse ego é porque ele não é quem eu sou. O que permanece é a luz da consciência, sob a qual percepções, sensações, pensamentos e sentimentos vêm e vão. Isso é o ser, o mais profundo e verdadeiro eu. Quando sabemos que somos isso, qualquer coisa que ocorra na nossa vida deixa de ter importância absoluta para adquirir importância apenas relativa. Respeitamos os acontecimentos, mas eles perdem sua seriedade plena, seu peso. A única coisa que faz diferença realmente é isso. Podemos sentir nosso ser essencial, o eu sou, como pano de fundo na nossa vida o tempo todo. Para ser mais exato, conseguimos sentir o eu sou que somos, neste momento? Conseguimos sentir o eu sou que somos, neste momento? Somos capazes de sentir nossa identidade essencial como consciência propriamente dita? Ou estamos nos perdendo no que acontece na mente, no mundo? A gente fica com essa pergunta por aqui, qual é a inserção de terapia? A gente fecha com essa reflexão. Um beijo e até amanhã.